E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao MarcaMotoVlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor E conta pra nós aí nos comentários qual moto tem na garagem, conta pra nós aí Não tenha vergonha da sua moto, o importante é ter uma moto Muita gente queria ter uma moto, eu passei anos na minha vida querendo ter uma moto, não podia Você viu no título do vídeo? Cara, primeira moto, Shopper Road, How to Shopper Road 150 Eu poderia chamar de Suzuki Intruder 150, esse Suzuki com aspas, né? Porque ela realmente é a evolução da querida Trudinha, né? Aquela Intruder 125 que chacoalha pra caramba, que marca 120 no painel, mas tu tá a 90, né? Eu tive uma Intruder, guarda no coração, a Filó, minha querida Intruder hoje tá lá com o meu cunhado Vou até deixar uma foto da Filó aí pra vocês verem, motinha filé, cara Hoje eu quero falar de primeira moto, galera, eu pergunto, cara, primeira moto como é que vai ser? Eu vou te contar da minha primeira moto E já vou te adiantar que a minha indicação é essa pra ser a sua primeira moto, tá? E eu vou te dizer o porquê que essa moto é bacana e o quanto ela é vantajosa Eu rodei com uma dessas, eu fiquei dois anos, foi a minha... Eu tive uma bis rapidamente, né? E eu fiquei... essa foi a moto que eu comprei, né? A primeira moto minha com marcha, né? De verdade, com embreagem na realidade E, cara, uma moto show de bola Foi com ela que eu fiz a minha primeira viagem Eu fui pra Serra do Rio do Rastro Num final de semana, saindo um sábado de manhã com chuva de Curitiba, de Colombo Fui até a Serra do Rato e voltei no domingo de noite Quase fui, né? Tive uns perrengues, vou contar pra você aqui os perrengues Não são só flores, né? E até pra você que acha que moto pequena é tranquila na estrada Eu vou te contar o que eu passei Mas vai, fui, voltei com a minha primeira viagem Mas quando voltei, eu falei, cara, preciso de uma moto maior Porque eu gostei muito de viajar Então foi a moto que me abriu as alas pra viagem Mandar um beijo pro meu amigo Chico Sepúlveda Que na época ele que me indicou essa moto Nós nem tínhamos amizade Ele me ajudou a escolher essa moto aí Eu tava numa época, cara, enfim Vou contar pra vocês aí Mas, cara, top Hoje eu dei aqui a te indicar uma motinha Não tá tão barata como era antes, né? Mas ainda é uma... Eu acho que é um valor legal, né? Então a gente vai conversar aí sobre ela Vamos lá pro site que eu quero trocar uma ideia com você Sobre a How to Shopper Road 150 Olha o Marcão aqui no canto Olha eu aqui Tamo aí no site da Hauju Haujus, né? Esse vídeo foi gravado aqui no finalzinho Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui Que dia é que é hoje, Marco, velho? Hoje é dia 27 de setembro de 2023 Você viu no começo do vídeo Mas eu tô falando pra você aqui de volta Tem essa promoção aqui, ó Tu dá uma pequena entrada Sabe Deus o que é uma pequena entrada 35, parcela 320, mais uma parcela residual E aí, fica esperto nessas coisas Mas cara, a Hauju é uma moto aqui, ó Eu tive uma pretinha igual essa Porra, exatamente esse modelo aqui A 150CBS Com esse motor TSR E eu quero te dizer algumas coisas Sobre essa moto aqui A versão vermelhinha Eu tive a preta Essa vermelhinha aqui Antigamente tinha uma cor azul Eles pararam de trazer Agora tem a pretinha Então eu te recomendo Se você for pegar Pega a pretinha Tá aqui É uma moto com garantia aqui, ó De dois anos Sem limite de quilometragem Então já começa por aí Aqui tem umas fotos estilosas Da Aldous Shopper Road Porra, é uma moto Pô, cara Uma moto bacana, cara Eu até não Puta, eu gosto dessa moto aqui, cara Eu gosto dela, sabe Aqui tem várias informações O site é bem completo Com um monte de informações Sobre a moto aqui, né Sobre farol Tem aqui o painel da moto, né Já começa pelo painel, né O painel aqui com marcador de combustível Não é muito preciso O tanquezinho dela Ele é de 9 litros Se eu não estiver enganado Tá aqui, né Lembrando que ela é uma moto simples Então aqui ela tem Marcar a velocidade Aqui ela marca em digital O indicador de marcha O que eu acho fundamental Ter indicador de marcha E aqui tem o contagiro, né Dos RPM da moto Aqui ela tem o odômetro principal Aqui tem o odômetro único, né Então ela vai marcar até 999 Quando você quiser zerar Você gira essa manual Aqui e ele zera É analógico 100% analógico, né Cara, que é moto raiz, né Como diz a galera aí Tá aqui, ó Tem até um protetorzinho Pra proteger aqui os parafusos e tal Um bom acabamento Hauju tem aqui os piscas Pros dois lados, né Não é só uma luzinha Então tem um pisca pra cada lado Que eu acho isso muito, muito, muito legal Logo da Hauju Tanque de metal Bacanão esse tanque aqui, né Eu acho ele bem bacana Esse tanque aqui da Hauju A lanterna aqui São tudo alógio, né Mas é uma lanterna bonita Com bom acabamento É uma moto com bom acabamento, sabe Os cromos são de qualidade A moto é legal Tem o tal do freio CBS Que eu não gosto, né Mas ela é freio a disco Nas duas rodas, né E ela tem esse CBS Tem esse cromadinho aqui Na Do protetor No escape dela, né Então, cara Ela é uma moto muito bonitinha, né Ela é uma moto bem acabadinha As rodas de liga leve É uma motinha pequena Então, assim Primeiro, por que a primeira moto? Cara, é uma moto baixinha Quando a gente começa a andar em moto A gente fica com medo de cair Cara, essa moto aqui é de boa Eu lembro até hoje, cara Quando eu estava na Shopper Road Eu dei 60 por hora, né Eu falei, cara Era um negócio alucinante, né Então Porque são experiências novas Que você vai tendo E, cara Em moto é uma experiência incrível Então, você quer a primeira moto Ela é firme Então, você menina A menina que está colocando Cara, é a moto baixa Ela vai pôr os dois pés no chão Então, tá tranquilo É uma moto leve Então, não tem muita chance De você tombar Porque você está com os dois pés no chão Então, a chance de você tombar É mínima, tá A não ser que você pise num buraco Então, não tem muito o que fazer Ela A diferença da Intruder, né Ela tem algumas coisas de plástico Para lama aqui, por exemplo De plástico De uma fibra Mas é uma fibra de boa qualidade A suspensão dela aqui é legal A traseira não é grande coisa Porque o curso é pequeno, né Então, as lombadas Tu vai dar uma sentida Que foi o que fez eu ir para a Lander Na época, né Um pouco das lombadas também Mas está vendo que ela é uma moto Bem acabadinha, sabe Painel aqui Com materiais de boa qualidade Ela tem aqui Alguns pontos, né Que eu já vou até Dizer para você aqui O banco, cara O banco dela é duro, rapaz É um pau de duro Eu levei na época no estofador Ele colocou uma camada ali Deu uma boa melhorada Então, o banco dela é duro Para o dia a dia Se você vai só usar na cidade Tranquilo Lembrando que ela é uma moto Essa aqui Não sei se ela já é injetada Acredito que não, né Não, está aqui O carburador É um dela aqui Ela é uma moto carburada Então, o banco aqui é meio ruim, tá Então, você tem que ir lá E trocar esse banco Colocar uma capa aí Para dar uma melhorada Vale a pena, cara Leva o estofador da tua cidade aí Tu gasta uns 200 pila ali O cara vai pôr mais uma camada Espuma, mais uma capa Dá até para você fazer Uma pequena customização No teu banco Se você quiser Mas o banco, a capa É de ótima qualidade, sabe Mas o banco É espuma é duro Então, dá para uma melhorada Deixa eu provar Você está vendo aqui Tem um cromadinho Sabe, tem aqui adesivo Mas aqui é um cromadinho, sabe Ela já vem com esse suporte Aqui Esse suporte, cara É muito, muito bom É um material extremamente resistente Cara, então Aqui tu pode pôr um baú Cara, tu pode amarrar Um saco de cimento Aqui vai de boa 50kg aqui, pode pôr Pôr, pôr meio no banco Meio em cima dela Vai embora Se for um saco de argamassa De 20kg Pode amarrar ali Que vai embora Não vai quebrar O negócio é resistente Tem todo um suporte Esses ganchinhos aqui Esses pininhos aqui Show de bola Para você poder Prender com elástico As coisas na tua moto O pisca dela aqui é halógeno A lâmpada é amarela Mas é um pisca razoável O pessoal enxerga bem Tem esse refletivo aqui O retrovisor dela é bom Tu tem uma boa visão Ela tem aqui o lampejador Que é uma coisa que você não vê muito Ela tem o lampejador Ela tem o esqueminha aqui Que quebra a ponta do manete Tem esse espinho de manete Que ajuda O farol dela não é grande coisa Esse farol aqui não é grande coisa Então realmente não é muito bacana E eu troquei por uma lâmpada na época Uma lâmpada de LED Não é muito acompanhava Nesse tipo de farol Mas para mim melhorou muito Eu coloquei uma lâmpada de LED Aqui de posição mais forte Deu uma boa iluminada no farol Então o pessoal tinha Uma maior visibilidade em mim E aqui tinha uma lâmpada E eu fiz uma adaptação Que eu coloquei Dois farolzinhos auxiliar nela Aqui Eu prendi eles aqui embaixo E eu acabei colocando Dois farol Que eu comprei na China Para instalar Que depois eu conto Que me salvou Lembrando que aqui Como ela é carburada Ela tem uma chavinha Para o tanque Então se você acionar A reserva Você tem que virar ela ali Tem gente que a vez Esquece Passa Enfim A moto Cara A moto é legal Porque o farol Não é grande coisa Essas luzinhas laterais Eu acho legal Porque a galera te enxerga Numa situação de emergência Então tá A moto É moto bonitinha A moto bacana Para você Porra Marcão É só elogio Não Vamos lá Problemas que eu tive Com a Shopper Road Primeiro que é muito difícil De você achar O neutro Cara Eu fiquei dois anos com ela Isso era uma coisa Que me incomodava muito Na moto Porque eu tinha que parar No sinaleiro Eu tinha que ficar segurando O neutro Porque eu não conseguia Achar o neutro Cara É muito difícil Se você tem uma Shopper Road Conta nos comentários Porque cara Para mim era muito difícil Achar Aí eu passei Uma hora Chegava no sinaleiro Eu pegava e segurava o neutro E aí eu estava em primeira Engatada E eu saia E foi isso Só que puta Aí tu vai cansando a mão Eu lembro quando eu fui Para a Lander O conforto nas mãos Melhorou muito Porque eu não tinha mais O que fazer isso Porque era facinho O que o campo dava Aí a marra é uma manteiga Ali para o facinho De se achar As marchas Pelo menos na minha Lander Era show E essas E a A audio Shopper Road Você vai usar um óleo Semisintético 10W40 E é legal Que a Suzuki A Suzuki não A Raul Ju Mandou você trocar A cada A cada 3 mil quilômetros E aí o que acontecia Eu acabava Eu percebia Quando chegava nos 2 mil Passava dos 2 mil quilômetros O câmbio começava A ficar mais duro Ou seja Você já via Que estava na hora De trocar o óleo mesmo Eu trocava com 2 mil 2 mil e 500 quilômetros 2 mil e 500 quilômetros Eu estava trocando o óleo Porque essa moto aqui Ela tem uma vantagem Que ela não tem Filtro de óleo Então Isso é só o óleo Eu colocava um óleo Motul E estava 100% Então Esse negócio da embreagem É um negócio que me incomodava Ali ruim O farol A lâmpada muito ruim Eu coloquei essa de LED Porque era melhor Hoje Eu tentaria procurar Uma lâmpada Osram Que é muito boa Eu gosto de luz branca E não amarela Eu coloquei uma lâmpada Branca De uns 35 watts Ali Se ela suportasse E ficaria ali Com o meu eletricista Se desse era possível Que eu acho que faria Uma luminosidade muito mais legal Mas eu coloquei Uma lâmpada interna Uma pingo de LED Daquelas que Reflete para todos os lados Na disposição E coloquei uma ali Para uma de LED mesmo Que até não é muito adequado Mas cara Como a lâmpada original Era muito ruim Para mim foi uma baita De uma melhora E quando eu coloquei O farol auxiliar Nossa Aí ficou uma maravilha Porque eu tinha Muita visibilidade Então ficou Show de bola Essa questão ali Mas o farol original Então é ruim Essa questão da embreagem Me incomodava muito Eu tinha um problema O seguinte Eu ia para o trabalho Eu ia para o centro de Curitiba Parava a moto na rua E a moto ficava no sol E ficava lá o dia inteiro Aí chegava seis horas O cara ia embora Aí eu chegava lá Para bater para pegar A moto não pegava Não pegava Não pegava Não pegava Eu tinha que abrir o tanque Ela demorava muito Para pegar Aí conversando Com outros proprietários Descobri que eu tinha Que abrir o tanque Ela tinha problema Com os gases Não tinha uma válvula Acho que a válvula Perse É uma válvula Que tem problema É o André Marquini Que você vê os vídeos Ele vai colocar Qual que é a válvula Beijo para o Marquini O cara mais técnico Que eu conheço E aí a solução Era isso Eu abri o tanque Que ela não era Aviador Ela saia com a tampa na mão Eu abri o tanque Esperava ali 5, 10 segundos Fechava de volta E Imbora Tranquilo Sem dor de cabeça A moto batia Pegava Ela tem partida elétrica E ia embora Show de bola E o que pegava Muito nela Uma época Eu pegava Um pedacinho De rodoviário E era um negócio Complicável Porque essa moto Estava maciando Na época E Rapaz Eu tentando manter ali Mas Mesmo depois da maciada Essa tipo da moto O meu top speed Nela Foi 105 km por hora Na descida Marcando no painel Ela não é uma moto Muito forte Ela é uma moto Fraquinha Então Para a estrada Tem que pensar bem Sobre essa questão Eu quando fui para a estrada Quando eu voltei Da Serra do Rio do Rastro Eu fui e voltei Pela 116 Eu voltei à noite Eu estava voltando à noite Cheguei em casa Era umas Acho que 10 da noite E cara Eu senti Sabe aquela história do caminhão Eu estava na estrada Indo ali E eu estava com ela carregada Vou pôr a foto da Chopper Que estava carregada Eu acampei lá também Para variar E eu indo com a Chopper Guerreirão Ali faceiro com a moto Cara comecei a ouvir uma luz Então eu sempre sou muito Fico muito atento ao retrovisor E eu vi aquela luz vindo Eu ouvi a luz em volta Na hora que você olhava Em volta Assim na parte de baixo da moto Aquela luz vindo Cara Eu só saí para o acostamento Só que o acostamento Naquele pedaço 116 Era o mesmo nível da estrada Eu saí para o acostamento Porque o cara veio lotado Tipo irmão Sai fora E ele meteu luz alta E eu já vi Na hora que ele deu luz alta Eu já estava saindo para o acostamento Cara E se eu não saio Aquele maluco Era capaz de ter passado Por cima de mim Cara E aí quando eu voltei à noite Eu fiz uns testes Na época eu tinha o farol auxiliar Nessa viagem Ainda não estava com a lâmpada de LED Eu estava com a lâmpada normal E eu estava com o farol auxiliar Que ele era de LED Cara Se não fosse ele Eu tinha me lascado Tinha me lascado mesmo Aí quando eu cheguei lá Eu coloquei a lâmpada de LED De volta Porque na época Estavam falando dos farol de LED Fiquei com medo Falei assim Eu vou deixar o farol desligado Porque eu coloquei ele bem embaixo do farol Ele ficava mais ou menos aqui Bem embaixo do farol E eu fiquei com medo Fiquei com medo aí Dos caras dos guarda brigarem comigo ali De algum problema Então eu ia com ele desligadinho Ele quietinha E eu deixei as lâmpadas original Cara Se não fosse o farol de LED Eu não ia enxergar quase nada Na rodovia Porque o farol é muito ruim E esse suporte Que me ajudou muito Porque você já põe O teu baúzinho aqui E cara Ele tem esses ganchos aqui Então eu amarrei Alguma coisa aqui na bagagem E esses ganchos aqui Foram fundamentais Para segurar Eu acho muito legal Esse suporte Que é muito bem pensado E muito resistente Porque ele prende aqui E prende embaixo do banco Cara É um material de muita qualidade Então muito show de bola Então tá aqui a Raul Junior Cara Eu Puta Tem aqui a ignição Trava de furto Esse papaiada toda Da Raul Junior Cara É uma moto Bacana Cara Uma moto bem bacana Aquilo que eu falei Do Manete Olha o site da Raul Junior Que é bem completo Cara Tem muita informação Aqui Foi uma coisa Que eu gostei muito Na época Eu tava Aqui tava fogador Porque é uma moto carburada E ela tem o lampejador Que eu achei Pô Show de bola Ajuda pra dar um sinalzinho de luz No dia a dia ajuda Se eu freio a disco Eu achava que era muito melhor Então aqui Ela tem 11 cavalos É um motorzinho fraquinho 149 centímetros cúbicos 1,16 kg de torque A 6.000 RPM Então ela é uma moto Mais fraquinha Tu pega uma CG 160 Uma FEJ 150 Cara Já estão próximo De 1,5 kg de torque Já estão falando aí 14, 15 2, 3 cavalos a mais Então são pontos aí Pra colocar O tanque de combustível Deixa eu ver se tá aqui Em dimensões É comprimento Peso e capacidade Né Ó É uma ordem de margem A 130 kg Aqui o tanque de combustível 9,5 né Cara É O tanque de combustível É pequenininho Sabe Eu tinha na época Um sonho de pota cama Cara Com ela E eu tava pensando Como é que eu faria E eu vi uma moça Não me lembro até hoje Que ela foi com uma Chopper Road de pota cama Eu imagino que pra subir ali Pra chegar na cama Não foi fácil Porque com essa baixa potência ali Eu já vi uma galera Que foi de intruder 125, então não é muito simples Né Esse cara anda a 30 por hora Mas ali é um lugar Que tu quer ver paisagem mesmo Vai a 30 por hora Liga o pisca pro lado E vamos embora Todo mundo tá passeando ali mesmo No geral Com raros caminhoneiros ali Né Então O tanque é pequenininho 9,5 né Então Se tu for inventar alguma Ela é uma moto econômica Eu não me lembro bem exato As medições dela Mas eu imaginava Uma coisa que me incomodava muito Porque eu usava bastante ela É que eu não gostava De ficar andando na reserva Eu não gosto nem do meu carro Andando na reserva Né E aí O que eu faria Eu pegava e eu ia Eu tava meio que Toda semana Tinha que ir no posto Então todo sabadão Tinha que ir no posto Né Quando eu fui palando Eu já conseguia A cada 15 dias Então pô Já foi show de bola Sempre que eu fui pra um tanque De quase 14, 13 Alguma coisa Quase 14 litros Já me deu uma Uma folga ali Melhor Cara Então é isso Acho que o que me incomodava Aqui na Rauju Deixa eu até voltar aqui Pra mostrar a Rauju Zona velha aqui Que me incomodava na Rauju Era A embreagem ali Né E assim cara Primeira moto De olho fechado Tá Motorzinho que não vibra Pra quem tem uma intruder E roda nessa moto Cara A intruder Chacoalha Eu não me ligo muito Pra vibração Né Mas eu percebi Porque eu tive a Rauju Quando fui pra mim Eu falei Caramba Agora eu entendi Porque os caras falavam ali Que era não sei o que É roletado Toda uma questão do motor Que não vibrava E realmente o motor É bem melhor É Não é muito potente Mas é um motor aí Firmeza Cara E Cara Que motinha legal Motinha bacana mesmo Muito bacana aí Pra cidade Pra você Na época eu tava ferrado De grana Cara Vendi meu carro Não ia ficar com um carro só Eu tava fazendo a forma Na minha casa Há uns anos atrás Aí tava Pô Era 2017 É 2017 Final de 2017 Ficou quando tira a carteira Rodei com ela Um mês sem carteira Marcão Fazendo umas banagens Não faz isso não Tira a carteira Tá bonitinha aí Mas eu não tinha escolha Aquilo e foi né E cara E essa motinha me ajudou Eu coloquei uma bolha Na frente de acrílico Pô Ajudou pra caramba Melhorou A velocidade A velocidade Porque daí bate Menos peito Ela ficou um pouquinho Não Melhorou A velocidade final Eu acho que ela Teve um pouco mais Ficou mais confortável também E cara Rodei muito essa motinha Foram quase 30 mil quilômetros Não troquei relação Nada Troquei basicamente O óleo Troquei a vela Óleo Vela As lâmpadas ali Que eu mexi O filtro de ar dela Era de espuma Se eu não tiver engranado Acho que ele era espuma Então também era Meio que lavável Então cara Assim a moto Tu vai ter um custo Muito baixo Na manutenção Tu põe um óleo legal Põe uma gasolina boa Né Essa até Ela tinha um filtro Né Que é uma coisa Que a Intruder não tinha Ela tinha um filtro de papel Do filtro do combustível ali E aí eu trocava também E cara A moto baratinha Cara Pô Puxou de bola Eu gostava muito Da minha Intruder aí E da minha Shopper Road E é uma moto bacana Né 2 anos de garantia Aí Tá aí é uma moto Tá aqui por 3 mil Né Porque eu paguei bem menos Eu paguei acho que 6.700 Na minha 6.500 Era bem certinho Que eu tinha Na época eu queria comprar Uma Crosser 150 Mas a Crosser Eu ia ter que financiar Mas eu não tinha condição De financiar naquela época Eu não podia pôr Parcelo no meu orçamento E essa moto aqui Cara Me ajudou muito Cara Me ajudou muito No meu orçamento Pra ela ficar com Com o valor em dia Né E eu Peguei uma moto nova Né Eu queria pegar uma moto zero Tá E me ajudou muito Né Rodei muito com essa moto E tenho boas lembranças Com ela E pô Fico até emocionado Aqui porque Uma motinha bacana Cara Ver se tá meio apertada De grana Aqui ela tá 13 mil e pouco É meio salgadinho É salgado Mas ó Você pode ganhar Tem emplacamento grátis Aqui 13 mil e pouco Né Tu sai com essa moto Aí A moto Eu acho que eles não Estão cobrando Frete Você pega essa moto E vai nas costas Na Raul Ju Né Que são as mesmas Da Suzuki É o mesmo grupo Da JTZ Né Porque ela Era meio que aposta É por isso que ela era bem mais barata Né Agora ela já meio que se consolidou E cara Ela é a mesmo fabricante Da Intruder Então cara Ela é uma Intruder melhorada Na minha visão E tu quer uma moto barateza Pega ela aí Que vai ser sucesso Beleza Gente É o que eu tinha pra esse vídeo Forte abraço Fica com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau